Bem pessoal, estamos aqui, está certo, com o Fit1 Way, o Economy. E aconteceu uma situação comigo esses dias, que eu dei na chave aqui e ele apareceu lá no painel, o cadeadinho, certo? E quando ele está ligado o cadeado, não adianta dar uma partida que ele não vai ligar, não adianta. Ele é um sistema de tipo antifurto, certo? E aí o que acontece? E aí, geralmente vem esse cartão para a gente aqui, o Code. Certo? Só que tem muitos vídeos aí no YouTube que eu vi que vem a senha, a senha de Code Electrical Code. E vem outra senha, esse aqui já não veio, veio letras e números, né? E aí não tem como eu desvendar. Aí o que acontece? Eu fiz um atalho dessa situação. O carro que a gente compra, ele vem com duas chaves, certo? Essa chave aqui, ela vem chipada, ela tem um chip. E vem essa outra chave aqui, a chave reserva, que ela não tem o chip. Ou seja, quando ela trava, o seu carro não queira ligar, o que você vai fazer? Você vai... Com a chave chipada, ela não vai conseguir ligar. Você vai fazer o seguinte, você vai trocar a chave com o chip, que é a chave principal. E vai pegar a chave reserva e vai utilizar. Que ela vai ligar o seu carro. Entendeu? Porque ela não vai detectar o chip nela. Entendeu? E aí você... Pode andar no seu carro aí. A primeira viagem, você pode fazer com a chave reserva. Depois da primeira viagem, aí você pode trocar a chave reserva e usar a sua chave original. A sua chave chipada. Que a chave, o cadeado de encurdo do seu painel, é... Não vai mais ser detectada, certo? Não vai mais aparecer no seu painel. Isso aconteceu comigo e eu fiz dessa forma e deu certo, beleza? Aqui eu não... Aqui não tem como eu demonstrar pra você porque meu carro já tá liberado. Né? Já... Olha lá pra você ver o chi... O cadeadinho... Ele sumiu já. Então... É... Tô compartilhando com vocês aí. Se caso acontecesse com vocês, vocês fazem dessa forma. É... Porque esse sistema do cadeado é um sistema de antifurto, né? Você chega num local e o... O bandido, sei lá, vai querer roubar o teu carro e você tem essa... Essa segurança. Às vezes ele faz de uma forma aqui muito rápida que... O cadeadinho aparece lá e ele não tem como levar teu carro porque... É... O carro já... Já tá no sistema lá o... O fechamento do code aí, do cadeadinho. Beleza? Se eu ajudei aí vocês aí, dá um like. E tchau, obrigado!